O Complexo Viário Deputado Walter Rabelo, conhecido como Trincheira do Tijucal, vai ser interditado a partir de amanhã. Confira na reportagem de Semia Mawad. O trânsito por aqui é intenso, principalmente de carretas. Esse é o Complexo Viário Deputado Walter Rabelo, mais conhecido como a Trincheira do Tijucal, que vai ser interditado a partir dessa terça-feira. O motivo vai ser necessário abrir o pavimento em alguns trechos para corrigir problemas de umidade, para em seguida pavimentar de novo. São intervenções pontuais no pavimento, então são patologias devido a excesso de umidade, então serão remendos profundos e superficiais dentro da trincheira, isso é bem claro a gente deixar, é dentro da trincheira. A interdição chegou a ser anunciada para esta segunda-feira, o que não ocorreu. Um dos motivos seria a burocracia, já que seria necessária a presença de agentes de trânsito da CEMOB no local, para orientar os motoristas. A Prefeitura afirma que o pedido não foi documentado como deveria, e o Estado, então, teve que agir. As equipes técnicas tiveram hoje, a interdição realmente é para acontecer hoje, mas as equipes técnicas das empresas que vão executar, que fiscalizará e da CINFRA, tiveram no local hoje e viu que hoje não era necessário ainda a interdição. A relação com a Prefeitura já está ok, já foi oficializada a Prefeitura, já foi feito o ofício, então, para iniciar amanhã, está tudo dentro dos conformes. A trincheira do Complexo Viário do Tijucal possui 740 metros de extensão e interliga BR-364, até a Avenida Arquimedes Pereira Lima, na capital. O projeto de restauração que será executado teve a sua elaboração iniciada ainda no ano passado. A obra custou cerca de 33 milhões de reais aos cofres públicos e está 97% concluída. Os reparos que vão ser feitos aqui devem terminar em 30 dias. Enquanto isso, os motoristas e motociclistas que passarem por aqui vão ter que ter paciência. As alças no entorno serão liberadas, recebemos muitas solicitações de várias empresas, quando a gente informa que é somente dentro da trincheira, o pessoal fica um pouco mais tranquilo.